Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Será realizado neste sábado 5 de maio no CTG Provincia de São Pedro em Tapes, o baile de formatura do curso de danças de fandango e a estreia de pilhas do grupo de danças adultos no CTG de Tapes. O evento que iniciará a partir das 22h, ainda contará com o baile tocado pelo tapense Jacques Beltrán e amigos. Adquira seu ingresso no valor de 15 reais. Sócios em dia não pagam ingressos.